Olá pessoal, tudo bem? Esta é a estação ferroviária em Araraquara e ela é uma espécie de um museu. É bem legal para visitar. Eu vou deixar vocês com os trenzinhos que eu filmei no final, muito legal, com um som bem de trem, bem legal. Já deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, antes que eu esqueça de pedir lá no final, porque eu vou deixar vocês com os trenzinhos. É muito bacana, para quem curte, é super legal. E essa estação é antiga e ela está aberta para visitação. Ela tem uma feira livre toda quinta-feira à noite. Eu acho que começa umas 18 horas e termina às 21. Então vocês fiquem agora com o vídeo. Obrigado, tchau. Essa é a estação ferroviária de Araraquara. Uma grata surpresa. Tem as ferroramas. E aqui tem uma feira livre. Mas a feira fecha às nove horas. Chegamos nove horas. Nove e cinco. Araraquara. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL